A boa vontade faz parte deste processo. Ser dador de medula óssea é um gesto de solidariedade que completa o preenchimento de um inquérito clínico sobre o dador, seguindo-se uma recolha de sangue. A cada dador é atribuído um código de barras que o identifica na base de dados de dadores de medula óssea. Os requisitos são simples. Ter entre 18 e 45 anos de idade, pesar mais de 50 kg, ser saudável e dirigir-se ao Centro Nacional de Dadores de Células de Medula Óssea, estaminéis ou sangue de cordão umbilical. A um dos centros de histocompatibilidade do país ou participar em iniciativas, como a que se realizou esta terça-feira em Caminha. Vamos salvar vida, um projeto do Centro de Histocompatibilidade do Norte e da Câmara Municipal de Caminha. A medula óssea está no topo da lista das necessidades sentidas pelos serviços clínicos do nosso país e desta forma o Centro de Histocompatibilidade do Norte reforça a necessidade de continuar a promover este tipo de iniciativas, alargando-as aos jovens. Em Caminha, a campanha recolheu a inscrição de 115 dadores e para quem contribuiu com os gestos simples disse sentir-se satisfeito por poder ajudar esta causa. Estou muito satisfeita e acho que foi uma boa aposta. Nunca pensamos que nos vai acontecer a nós, mas hoje em dia vemos tantas coisas que um dia é o nosso filho, a nossa mãe ou a nossa irmã que precisa e eu acho que sim que vale a pena dar. Gostou muito? Nadinha. Foi fantástico as pessoas que nos tiraram sangue ou pelo menos a pessoa que me tirou a mim o sangue foi fantástica. Muito simpática e muito meiga. O transplante da medula óssea consiste na substituição da medula por outra de um dador saudável compatível e é fornecida ao doente com uma simples transfusão de sangue. Para o vereador do Pelouro da Saúde da Câmara Municipal de Caminha, este tipo de campanhas têm um significado muito importante para quem mais precisa e o objetivo passa por continuar a promover estas campanhas. A população de Caminha está. Eu acho que não é só de Caminha. A população em geral está sempre muito sensível a estas questões. Muitas vezes podem não estar por falta de conhecimento e este tipo de campanhas também são importantes para sensibilizar a própria população para este tipo de problemáticas. E é no fundo uma ajuda que se pode dar e que não custa nada. Portanto, está ao nosso alcance, está ao alcance de qualquer um, desde que reúna as condições que são exigidas para tal. Fala-se muito na dádiva de sangue e dos dadores de sangue. Esta questão dos dadores de medula óssea é recente, digamos assim. Começa-se a falar um pouco mais agora e vemos também, inclusive, em alguns programas de televisão, novelas, em que também já se aposta nesta temática para tentar também dar a conhecer um pouco esta realidade, os doentes de leucemia, por exemplo. Segundo a diretora do Centro de Isto, a compatibilidade do Norte, existem cerca de 80 mil dadores inscritos. Valor este que ultrapassa o número de dadores em Espanha. No entanto, apenas 0,5% são dadores efetivos, que têm compatibilidade absoluta com os doentes. Isto porque há uma grande variação genética entre as pessoas. São 80 mil pessoas no Norte do país a quererem ajudar quem mais precisa com um gesto simples, rápido e que pode salvar vidas.